É Mais Um Dia Eu vou te dar, eu vou te dar Me dá, meu bem, me dá o teu amor Eu vou gostar, não posso mais sem teu calor Que imensa dor, você pra lá e eu pra cá mora um É coisa triste, nada existe sem você ficar Lembro meus braços que eu quero te amar Nada existe sem você ficar Vem cá, meu bem, vem cá Eu vou te dar, eu vou te dar Me dá, meu bem, me dá o teu amor Eu vou gostar, não posso mais sem teu calor Que imensa dor, você pra lá e eu pra cá mora um É coisa triste, nada existe sem você ficar Dê pros meus braços que eu quero te amar Nada existe sem você ficar Vem cá, meu bem, vem cá Que eu vou te dar, eu vou te dar Me dá, meu bem, me dá o teu amor Eu vou gostar Que eu vou gostar Que eu vou te dar Eu vou te dar O teu amor Que eu vou gostar Vem cá, meu bem, vem cá Que eu vou te dar Que eu vou te dar Me dá teu bem, me dá o teu amor Que eu vou gostar Nada, nada, me dá Vem cá, meu bem, vem cá